Nenhum condenado diz, pensa, que caiu no inferno injustamente. Nenhum condenado, e por isso ele se odeia, por isso ele se odeia. Nenhum condenado diz, nossa, eu não merecia isso. Ele tem a ciência de todas as chances, de todas as ocasiões, de todas as oportunidades, de todas as graças, de todos os chamados, de todas as ações que a providência divina tomou para salvá-lo. No curso de uma misericórdia que se estendeu por 70, 80, 90 anos e que foi o quê? Desperdiçada. E é dada a ciência de tudo o que Deus fez para salvá-lo. Tudo. Pelas pregações que ouviu, pelos alertas e exortações que recebeu de parentes, conhecidos e amigos. De avisos que o próprio Espírito Santo deu, tocando-lhe a consciência, para as quais ele deu de ombro. Ah, dessa besteira. Nenhum condenado diz, puxa, olha, que injusto. Pelo contrário, tendo a consciência do que eu acabo de dizer, tem uma segunda consciência, que é que ele merecia um inferno pior do que aquele no qual ele caiu. E também a justiça de Deus, no seu caso, foi temperada de misericórdia, porque estritamente, falando pela estrita justiça, ele merecia um inferno bem pior do que aquele no qual ele foi parar. E por isso ele se odeia, ele se odeia, ele se odeia. Queria matar-se, matar-se, mas não pode fazê-lo. Uma alma não morre mais. É bom não vacilar. Todos nós que estamos vivos aqui, depois de tantos pecados, somos a prova da paciência e da misericórdia de Deus. Nós que a uma altura destas, deveríamos estar debaixo das patas dos demônios, porque nos mostramos merecedores dos castigos dos condenados, mais de uma vez. Por ter desprezado a graça de Deus, por ter desprezado o que nos salva por um prazer ou por uma vantagem qualquer. Por um prazer. Ah, dizendo, eu tenho saúde, eu estou com saúde, eu estou bem. Eu ainda tenho muito tempo para viver, sou novo. Essas loucuras todas, que não são outra coisa a não ser tentações assumidas, Quem te disse? Isso foi Satanás. E você adotou isso, você assumiu isso. E por isso a vida de muitas pessoas não é outra coisa a não ser dançar. Dançar, oscilar. Na boca do abismo. Na entrada do inferno. Qual seria a essência de Deus? Deus seria Deus se tratasse o pecado e a virtude do mesmo jeito? Se desse aos pecadores e aos justos o mesmo prêmio? Não seria Deus? Ora, se depois todos vamos para este céu da graça barata, este céu da graça barata, por que estamos perdendo nosso tempo aqui? Vamos curtir a vida. Depois você ensaia lá, um Pai Nosso e três Avemarias, e está tudo bem. Mas, o paraíso e o inferno estão levantados diante de nós, os olhos, dos olhos da nossa pé, como dois monumentos intransponíveis, gigantes. Um glorifica a misericórdia de Deus, e o outro, a justiça de Deus. Um glorifica a misericórdia de Deus.